Bom, primeiramente, primeiramente, parabenizar o senhor aí pelo conteúdo, é excelente qualidade, o pessoal também participa sempre com dúvidas muito boas e é o seguinte, inclusive com os seus vídeos consegui salvar um amigo de comprar um motor 160 de plástico da Honda. Que bom. Pois bem, tio Chico, vou tentar ser breve, mas é um caso que aconteceu hoje, é ontem, na verdade, minha esposa tem uma PCX 150, é ano 2021, a moto ainda está na garantia, está com 12 mil quilômetros rodados e ontem a gente levou na concessionária para fazer a revisão dos 12 mil. De cara, já achou um valor muito absurdo, foram quase 500 reais a revisão, sendo que era apenas troca de vela, óleo, sendo que eles falam que o óleo é grátis, e aí troca a ruela do bujão, e no resto são itens que eles dizem verificar na moto, mas a gente não tem como ter certeza nenhuma. Nisso foram quase 500 reais a revisão, mas como a moto ainda está na garantia, a gente optou por fazer. É, não tem jeito. Nisso, deixamos a moto lá ontem, hoje de manhã ligaram, falando, olha, a pastilha de freio da moto precisa ser trocada, está muito ruim. Falei, tá bom, quanto que é? 200, o preço é esse, Chico, eu prefiro acreditar que eles falaram errado, me passaram o valor errado, que houve algum engano, não explicado aí, porque eles me passaram um singelo valor de 253 reais para trocar a pastilha de freio da moto, da PCX. Apenas a roda dianteira, eu não acreditei, perguntei se caso eu fizesse a troca da pastilha fora da concessionária, perderia a garantia, eles falaram que não. E foi o que eu fiz, levei no meu mecânico de confiança, que mexe na minha moto, eu tenho uma TNRA 250, e pedi para ele trocar a pastilha de freio, foi 40 reais, 40 ou 45 reais a pastilha de freio. Sendo que a dona Honda me passou, a concessionária no caso, me passou o valor de 253 reais. Então assim, eu prefiro acreditar que foi um engano, mas eu queria saber o que se passa na cabeça da dona Honda, inclusive a gente está pensando em tirar a moto da garantia, seguir as revisões de acordo com a quilometragem, mas fazer no nosso mecânico de confiança. Eu queria até saber o que o senhor acha disso, a moto já está aí com uns 12 mil quilômetros, até hoje não apresentou nenhum problema, que seja crônico, que seja vindo da montagem, da fabricação. A gente está pensando sinceramente em não fazer mais as revisões na concessionária. Tá ok? Abraço, tio Chico. Iago, obrigado pela informação, esse é serviço público que você está prestando aí para um monte de gente. Primeiro, moto até 10 mil quilômetros, depois dos 10 mil quilômetros, principalmente quando fala de moto japonesa, se não tem problema crônico, vício oculto apresentado até os 10 mil quilômetros, pode tirar da garantia, não tem problema nenhum. Moto japonesa é muito confiável depois dos 10 mil quilômetros. Então, eu recomendo isso para todo mundo. Moto japonesa, se passou dos 10 mil quilômetros, não precisa mais ficar na garantia, ficar pagando preço absurdo, ficar refém de garantia de concessionário. Esses valores que você falou, infelizmente, eles são reais. Isso é verdade. E isso está ocorrendo com todas as marcas. Todas as marcas. Tudo aumentou. Por quê? Porque os insumos aumentaram. Essas peças, elas são importadas. Em alguns casos, são importadas. Em outros casos, quando o preço, mesmo quando o preço aumenta também, mesmo em peças fabricadas no Brasil, porque para ser produzido, os insumos são importados. E como está tudo louco, tudo ficou mais caro, o preço do frete marítimo aumentou, o frete aéreo aumentou, agora vai aumentar mais ainda com o preço do petróleo, porque influenciando o valor dos combustíveis, tanto para o frete marítimo, o frete aéreo, tudo vai aumentar. É uma reação em cadeia. Toda cadeia produtiva acaba aumentando por causa dessa loucura global e que agora vai ser agravada no decorrer dos meses com essa guerra que está ocorrendo. E sim, no mundo globalizado, tudo está amarrado com corda de caranguejo, tá? A cadeia produtiva está amarradinha e todo mundo sofre com isso. O mundo todo sofre. Se a gente compra uma moto japonesa, a gente vai sofrer com o aumento do combustível, porque isso vai impactar em toda a cadeia produtiva e vai impactar também no frete. Então, uma pastilha de freio vai ter esse aumento, tá? É isso mesmo, tá? Então, o valor não está errado. Eu vou dar exemplo. Moto Suzuki, que a gente sempre viu que era um custo-benefício muito bom. Em geral, Moto Suzuki em geral, de alta cilindrada, sempre teve um custo-benefício muito bom aqui no Brasil. Hoje não tem mais. Então, quem tem o Avestron, que sabia que tinha um custo-benefício muito bom, já sabe disso. Quem tem motos de quatro cilindros da Suzuki, que tinha um bom custo-benefício, na realidade, o melhor custo-benefício da categoria, seja de super esportiva, seja de esportiva, Sport Touring, Crossover, o que quer que seja, hoje acabou. Então, motos da Suzuki não tem mais a competitividade quando se fala em manutenção. Peças, o valor está 60% mais caro. É isso mesmo, 60% mais caro. E assim, todas as outras também aumentaram os seus valores de peças de reposição. Então, infelizmente, Iago, esse valor é real. Então, eu digo para você que está me assistindo, faça como o Iago fez. Perguntou se ia perder a garantia, não perdeu, foi lá e trocou e gastou 40 reais na pastilha de freio, que lá na autorizada custava mais de 200 reais. Isso para uma pastilha de freio que eu tenho certeza que é da mesma, ou igual, ou da mesma qualidade. Isso acontece muito e está acontecendo muito no mercado de motos. Peças de reposição, na maioria dos casos, estão com 60% de aumento ou mais. Então, sejam criteriosos. Existem situações que não dá para sair da garantia. Há exemplos de motos da Royal Enfield. Não dá. Moto da Royal Enfield tem que ir para garantia até o final. Por quê? Porque não é confiável. São motos que podem quebrar a qualquer momento. Não tem qualidade construtiva. Controle de qualidade e, às vezes, até qualidade construtiva também. Mas, quando a gente vai para a moto japonesa, que a gente já conhece há décadas, a gente sabe que são motos bem cuidadas, motos bem construídas e que têm um controle de qualidade. Então, a gente sabe que passou dos 10 mil quilômetros para a moto japonesa, eu estou falando de japonesa. Japonesa, ok? Passou dos 10 mil quilômetros, não tem erro, não tem problema crônico, não tem vício oculto, pode sair da garantia. Tio Chico, e as motos europeias? Eu não faria isso. Você está falando de BMW? Eu não faria isso. Se eu tenho uma BMW, eu vou até o fim da garantia. Se eu tenho uma Triumph, eu vou até o fim da garantia. E a Americana? Se eu tenho uma Harley, eu vou até o fim da garantia. Eu não confio. Por quê? Porque são motos de valor agregado alto. Se quebrar uma peça, já foi. Eu tenho uma Harley. E de todas as motos que eu tenho, foi a que mais me deu problemas de fabricação. Foi trocado a placa com as luzes pia do painel. Foi trocado. Uma moto que não tem nem 3 mil quilômetros. Foi trocado. Por quê? Queimou. Do nada. Queimou. Tive problemas de oxidação com essa moto. Sendo que a moto não fica no tempo. Ela oxidou. Então, assim, é uma moto que tem a mecânica muito robusta, mas alguns detalhes da moto se perderam, tiveram problema e eu tive que trocar porque eu tinha direito na garantia. Da mesma forma se eu tivesse uma moto europeia. Então, e pelo fato de ter um valor agregado alto, eu não tenho coragem de sair da garantia. Exatamente porque se quebrar uma peça dessa, vai ficar muito caro, tá? E quando a gente fala de moto japonesa, realmente os japoneses, eles têm um controle de qualidade muito bom. E aí eu ficaria até os 10 mil quilômetros. Então, infelizmente, isso é uma verdade, Itayago. Então, para todo mundo, é importante que vocês tenham um mecânico de confiança, exatamente para esse tipo de situação, tá? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.